Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo sempre notificações, tá bom? Meus amores, como eu havia dito desde lá do início do canal, como vocês podem ver aqui ao lado, eu havia dito que teria alguns momentos que eu iria trazer sobre identidade de gênero, tá bom? Então, para quem não gosta do meio LGBT, para quem não curte, está literalmente... vocês não são obrigados a assistir, porém, no canal Vitórias Pet não tem nenhum tipo de preconceito quanto a isso, tá bom? No vídeo de hoje, eu vim trazer um pouco para as manas, principalmente as novinhas, tá? Sobre terapia hormonal. Então, eu vim trazer para vocês um pouco sobre o que é anticoncepcional e o que é uma reposição hormonal, tá? Antes de eu explicar um pouco disso, vamos entender um pouco sobre o processo endócrino no corpo da mulher. Quando uma mulher, ela está grávida, os níveis hormonais, eles aumentam, tanto de progesterona quanto de estradiol, no caso, o estrogênio. Para vocês entenderem melhor, o estrogênio, o estradiol, é o que dá as características femininas e a progesterona é o que dá a maturação das glândulas mamárias e a formação de leite e também é um hormônio que protege no momento da fecundação, a progesterona, ela é responsável por proteger e aquecer o feto até a descida dele ao útero, tá bom? Então, para uma mulher que não está grávida, o anticoncepcional, ele vai ali agir como uma simulação de gravidez. Então, a partir do momento que a mulher tiver uma relação sexual, aonde não tem nenhuma proteção e ela está dentro do uso, a partir do momento que o espermatozoide chega até o canal vaginal para poder fazer a fecundação, automaticamente ele vai entender que ali já está ocorrendo uma gravidez devido ao uso do anticoncepcional. Então, os espermatozoides automaticamente vão morrer, tá? Até aí deu para entender? Como o anticoncepcional tem muitos, muitos, muitos. Tem microvilar, tem neovilar, tem selene, tem diane 35. A maioria deles contém do etnil estradiol e alguns outros tipos de progestinas, de progesteronas, tá? Então, ele não é um hormônio legal para uma terapia hormonal. Por quê? Justamente por ele ser em níveis muito baixos, tá? E para uma mulher trans, até mesmo depois da cirurgia, o uso de hormônios é para a vida toda. Então, o etnil estradiol, ele é um hormônio sintético. Então, ele é muito prejudicial à saúde, podendo dar infarto do miocárdio, trombose, embolia pulmonar. Então, não é um medicamento que faz bem à saúde. Principalmente para aquelas pessoas que bebem, para aquelas pessoas que fumam, tá? Para aquelas pessoas que usam droga. Então, não é um medicamento bacana, tá? Então, aí essa parte deu para entender, pessoal? Nenhuma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu estarei sanando, tá bom? As dúvidas, não tem problema. Porém, agora vamos passar para a segunda etapa, o que é a reposição hormonal. Todos nós sabemos que tanto no homem quanto na mulher, a partir do momento que vai chegando uma certa idade, na mulher, os hormônios, as taxas hormonais, elas vão caindo. O estrogênio vai diminuindo e a testosterona vai aumentando, tá? Isso na mulher. E no homem, tanto a taxa de testosterona quanto a taxa de estradiol também cai. Para quem não sabe, tanto no corpo da mulher quanto no corpo do homem, ambos possuem hormônio masculino como hormônio feminino. Tanto um quanto o outro, para o equilíbrio endócrino de todos nós, seres humanos, tá? Então, durante esse período de menopausa que ocorre nas mulheres, onde elas têm muitas ondas de calor, muitos fogachos, cansaço, muita sudorese, então, muitas delas é necessário o uso de uma reposição hormonal. O que é uma reposição hormonal? Lembra que eu havia dito que as taxas de estrogênios, elas caem? Então, é preciso repor esse estrogênio para diminuir todo esse sentimento, todo esse angústio, essa coisa ruim da menopausa. Então, é usado estrogênios bem próximos ao corpo humano. E para isso, tem o primogina, tem o climene, tem o estrogel, que é um hormônio de gel também, tem o estradote, que é um hormônio de pegatina, que você pode colar no corpo, colar na pele. Ah, gente, tem um outro que eu esqueci o nome. Mas é muito bom também. Ah, eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu deixo aqui do lado depois, na hora que for editar o vídeo, tá bom? E tem um também, que é o pre-marim, e tem o menoprim. Porém, esses dois, eles são muito julgados. Tem esse aqui, que é o menoprim, estrogênio conjugado, Muitas pessoas julgam porque ele é extraído da urina de éguas prenhas, tá? Porém, ele é muito bom, ele não é ruim, tá bom? Ele não é ruim. O climene é muito bom, o primogina é muito bom. Então, esses são estrogênios, hormônios femininos, tá? Apenas, não tem nenhuma progesterona neles, tá bom? E pra uma terapia hormonal para uma mulher trans, o que é necessário primeiro? Diminuir os níveis de testosterona no corpo. Então, pra isso, é usado acetato de citroterona, 50 miligramas, tá? Ou até mesmo, esse daqui é o genérico, tá, gente? E também tem o androcur, só que é muito caro. Você tem que praticamente vender um rim pra conseguir ter uma terapia de um ano com o androcur, porque realmente o custo é muito alto. Esse daqui na Ultrafarma, ele custa aproximadamente aí, ele custa aproximadamente aí cerca de 50 reais, 45, depende muito. Então, pra uma terapia hormonal bacana, pra que você tenha um desenvolvimento bacana do corpo, da mudança do masculino para o feminino, é usado citroterona e, com ele, primarim, menoprim ou primogina. Você pode escolher qualquer um desses, tá bom? Porém, esse daqui, a citroterona, ela é o essencial, tá bom? Então, ele é o primordial. Esse daqui, ele vai ajudar no quê? Na redistribuição de gordura, afinamento da pele, ajuda muito contra a seborréia também, que é uma casca que dá no couro da cabeça. Esse daqui vai ajudar muito, a citroterona vai ajudar muito com a redução de pelos, queda de cabelo, porque o que causa queda de cabelo no sexo masculino é justamente a DHT. É, DHT, eu acho que é isso. Que é o hormônio masculino, que faz parte da testosterona. Então, você tem do uso dele, é muito bom. E também tem a perlutam. Só que, se você optar por usar algum conjugado, que seja extraído, de urina de águas prenhas, eu não oriento você a usar absolutamente nenhum outro tipo de injetável, porque tem muito risco de infarto, embolia, trombose, então é muito perigoso. Escolheu esses dois? Só esses dois. Absolutamente mais nada. Espero que vocês tenham entendido. E para as meninas que querem ter um acompanhamento endócrino, psicológico, psiquiátrico, que tenha tudo corretamente, como vocês podem ver aqui ao lado, tem o ambulatório do Ameprotrans aqui em Guarulhos. Eu estarei deixando na descrição do vídeo o endereço. Vocês podem passar lá e pedir para falar com a assistente social do local, que é a Rafaela. E a partir do momento de lá, ela vai te dar todas as instruções para começar o acompanhamento corretamente. Eu vou estar deixando frisado nesse vídeo que eu não sou médica, eu sou auxiliar veterinária, tá bom? E não estou receitando medicamentos, tá bom? Não estou receitando. Eu estou mostrando o que eu uso, tá? O que eu uso e o que foi passado para mim pela endocrinologista. Talvez você tenha algum problema de saúde, não pode estar usando um, não pode estar usando outro. Então, vai ser o médico endócrino que vai ver, mediante os seus exames de sangue, o que você pode estar usando, tá bom? E é isso, meus amores. Então, como eu havia dito no começo, o meu canal, o canal Vitórias Pet, não tem nenhum tipo de preconceito quanto a isso. Como diz na minha camiseta, hashtag amemaisjugmenos. E é isso que nós devemos fazer para que podemos tornar um mundo melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham uma ótima noite a todos. Um beijão! Tchau!